Olá meus coleguinhas do YouTube, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos pessoal aí ao canal Cultivam Semeando Fartura E eu me chamo Vantuir tá pessoal? Pessoal olha só que maravilha, acabamos de colher aqui os nossos alfaces americana Seis pés tá? Esse aqui tá menorzinho mas olha só o tamanho pessoal Que maravilha hein? É bem orgânico tá pessoal? Então assim, pra você que acha aí que os cultivos aí orgânicos ficam mirrados, ficam pequenininhos aí Você tá enganado tá? Esses aqui tá plantado aí sem agrotóxico, certo? Só com esterco mesmo, humus de minhoca, certo? Compostagem e olha só que maravilha hein? O cheiro é incrível tá pessoal? O cheiro é incrível Nós colhemos agora esses seis pés aqui de alface americana e vamos colher mais um Olha só E esse aqui eu quero que vocês façam parte aí ó, dessa colheita, olha só, lindo né? Deixa eu só estender aqui a minha mão, olha só Maior que a minha mão né? Passar a faca aqui, bem devagarzinho aqui embaixo, certo? Pra vocês verem aí que não é mentira, é verdade Olha só pessoal, show né? Maravilha, aqui tá um pouquinho sujo, pronto, olha só, que benção não é? E é isso aí tá meus queridos, se gostou aí do vídeo, deixe o seu joinha aí, compartilha tá pessoal? E vamos plantar aí, hortaliças, legumes, qualquer coisa aí que vocês queiram Mas vamos plantar aí, olha só, sem química E vamos ter aí uma alimentação aí top, saudável aí, beleza? Venha fazer parte aí do nosso canal Cultivam, semeando fartura Um abraço, viu queridos? Fiquem com Deus